Exu, ela é Baragô, abre os caminhos da gente. Exu, ela é Baragô, luz para todos presentes. Exu, ela é Baragô, abre os caminhos da gente. Exu, ela é Baragô, luz para todos presentes. Exu, ela é Baragô, abre os caminhos da gente. Exu, ela é Baragô, luz para todos presentes. Exu, ela é Baragô, abre os caminhos da gente. Exu, ela é Baragô, luz para todos presentes. 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 Música 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 Música